Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, você quer aprender, minha amiga, a fazer esse turbante aqui igualzinho da Maria da Paz lá na novela? Sim, com certeza! Esse turbante tá em alta. As meninas estão vendendo muito porque tá na febre, então não vai deixar de fazer porque eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso aí nessa ateliê. Bom, minha amiga, se você já gostou da dica, deixa um like aqui pra mim porque esse like é muito importante, que é com ele que eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui. Porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai perder. Porque se você é apaixonada, ama artesanato como eu, você vai se inscrever com certeza e vai deixar seu like, né amiga? Então tá bom. Agora eu tenho um recadinho pra você aí que está sentadinha me assistindo nesse momento que é iniciante e está com muita dificuldade de vender o seu artesanato. Por exemplo, você vai vender, você vai fazer muitos turbantes como esse, mas não vai saber vender porque você é tímida ou porque você não sabe as técnicas, não tem nenhuma estratégia. O seu problema acabou porque eu vou te dar um mini curso de presente com sete aulas com a Karine Otto. Só que pra você receber esse mini curso, você vai ter que assistir todo o vídeo, o passo a passo até o final, que lá no final do vídeo eu vou te ensinar como você vai receber esse mini curso, combinado? Então pra isso eu quero que você assista o vídeo até o final, tá? Com isso você vai me ajudar e eu vou te ajudar, beleza? Combinado amiga? Então vamos parar de conversar e vamos ao passo a passo? Vamos dar início, mais um passo a passo de hoje, que é o nosso turbante igualzinho o da Maria da Paz, tá? Lá da novela, muito sucesso. Bom, vamos precisar de dois tecidos nas medidas de 50 cm por 20 cm e um de 20 cm por 8 cm, certo? Uma vez. E um elástico de 2 cm por 15 cm, certo? Vamos pegar todos os nossos tecidinhos e vamos dobrar ao meio, direito com direito, como eu estou fazendo aqui no vídeo, certo? Muito bem. Feito isso, vamos passar uma costura reta, aonde eu estou sinalizando nos nossos tecidos. Vão ficar assim, ó. Eu já passei a minha costura na máquina, que é bem simples, tá amiga? Não tem segredo algum, tá vendo? É uma costura reta em todas as três partes. Agora, nós vamos desvirar todas elas, e elas vão ficar dessa maneira, ok? A costura tem que ficar bem no meinho, como eu estou mostrando no vídeo, tá? E também, vocês têm que passar, você tem que passar a ferro pra ficar bem bonitinho, tá ok? Muito bem. Bom, vamos pegar o nosso elástico, vamos colocar um alfinete, um grampo, o que você tiver aí, pra passar o seu elástico, tá bom? Passando o elástico, vamos fazer uma costurinha nesse lugar aqui, ó, dessa maneira, assim, ó. Aí, vamos encurtar o nosso tecido, enrugar o nosso tecido em 10 centímetros, como eu estou fazendo no vídeo, e também vamos passar uma costura, certo? Muito bem. Vai ficar assim, ó, o nosso elástico, tá bom? Tá. Agora, amiga, vamos pegar um dos nossos tecidos, vamos dobrar ao meio, com as duas costuras de frente pra outra, tá? Costura com costura, vamos dobrar e acertar direitinho, bem certinho. Vamos pegar o nosso elástico, onde não tem costura, vai ficar virado para baixo, assim. E a costura é virada para cima. Ajeita bem, tá? Ajeita bem as pontinhas pra não ficarem tortas. Tá, ó, o meu tava torto, então, eu acertei as pontinhas. Coloca o elástico bem no meio e vamos dobrar o tecido dessa maneira. Vai fazer como se fosse um pacotinho, tá vendo, ó? E aí, vamos passar uma costura assim, ok? Muito bem, vai ficar dessa maneira. Feito isso, nós vamos desvirar, olha, dessa maneira, e o acabamento vai ficar perfeito. Olha, que bacana. Certo? Então, tá, a primeira parte já está concluída. Muito bem. Agora, vamos pegar o segundo tecido, vamos passar entre ao meio deste, que nós acabamos de fazer, dessa maneira, com a costura virada para cima. A costura que tá no meio, tá vendo? Virada para cima, vamos dobrá-los também ao meio. Pontinha com pontinha. Vamos pegar o elástico que tá lá costurado e vamos colocar da mesma maneira, tá? Com a costurinha pra cima e vamos abraçar, olha. E vamos passar a costura também. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Feito isso, vamos desvirar também. E olha o acabamento perfeito que ficou. Está pronta o nosso turbante igualzinho da novela da Maria da Paz, amiga. Olha que bacana. Você pode fazer de várias cores, de várias estampas e fazer muito sucesso. Viu como é facinho, amiga? Fácil, bonito, muito elegante e tá fazendo sucesso aí por causa da novela da Maria da Paz, né, amiga? Então, você não vai ficar de fora desse momento. Então, vai lá, prende, faz, tá vendo? Várias estampas você pode fazer, tanto infantil, tá? Como o adulto, que esse aqui é o tamanho de adulto, o tamanho infantil, eu vou deixar aqui as medidas na descrição desse vídeo, tá bom, minha amiga? Então, deixa um like aqui pra mim. Muito bem. Muito bem. Agora, Debbie, como é que eu faço pra eu assistir todo o passo a passo, como você pediu, aprendi a fazer, agora eu quero aprender a fazer, a vender. Como é que eu ganho esse mini curso? Simples, amiga. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, clica. É o link do meu WhatsApp, tá? Você vai clicar, vai deixar o seu nome e dizer que veio do meu canal, que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, tenha paciência, que assim que eu ver sua mensagem, eu vou te enviar. Tá bom, minha amiga? Então, deixa um like aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque se você gosta de artesanato, você tá no canal certo, tá bom? Então, é isso. Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!